MÚSICA A mentira que acabou por se tornar verdade O problema é que apesar de não querer, eu te amo Já fiz tudo que pude, desisti de te perder E até sabendo que você não tem, eu te espero Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver O amor é a exigiração Não esqueço de você, nem você de mim E sei que nosso amor não vai ficar assim Se você quiser tentar, eu estou a mim Estou morrendo de saudade Você foi a brincadeira que virou loucura Foi o caso passageiro que durou mais tempo Uma história que ficou por terminar, saudade A mentira que acabou por se tornar verdade O problema é que apesar de não querer, eu te amo Já fiz tudo que pude, desisti de te perder E até sabendo que você não tem, eu te espero Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver Não esqueço de você, nem você de mim Dizem que nosso amor não vai ficar assim Se você quiser tentar, eu estou a mim Estou morrendo de saudade Não esqueço de você, nem você de mim Não esqueço de você, nem você de mim E sei que nosso amor não vai ficar assim Se você quiser tentar, eu estou a mim W.E. Refrigeração Trabalhamos com limpeza, instalação e reinstalação Troca de componentes e consertos em geral Não sei porquê aqui voltei Meu coração ficou mais triste Eu sabia que não ia lhe encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões, agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar Pra enfeitar Nossa chegada Toda a natureza em festa E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banco de pedra Bem riscado ainda resta O seu nome E o meu coração O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você Que é tão triste sem você E pede Se vai esperar em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão Grande a tristeza que de noite Me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto Nesse quarto tão vazio Pensamentos Pensamentos Lidos momentos Lidos momentos Alvoro vento Sussurra seu nome Preciso Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva, espera e vão Alguém que eu quero Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão Grande a tristeza que de noite Me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lidos momentos Lidos momentos Lavoro vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Pensamentos Lidos momentos Lavoro vento Sussurra seu nome Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Sendo o volume Da W Refrigeração W Refrigeração Profissionais capacitados Para melhor atendê-lo Trago flores Trago rosas Meu amor Está aqui Trago flores Trago rosas Trago rosas Meu amor Está aqui Hoje é a noite Do meu bem As estrelas Vão sorrir Comigo assim Comigo assim Não resisto Seus amores Nosso amor Não terá fim Tchau 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 Hoje é a noite do meu bem As estrelas vão sorrir comigo assim Não resisto, seus amores Nosso amor, nosso amor não terá fim Nosso amor, nosso amor não terá fim Nosso amor, nosso amor não terá fim Tudo que tivesse Pra voltar meus tempos de criança Eu não sei porque que a gente cresce Se não sai da mente essa lembrança Aos domingos missas na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino Mirai Que saudades da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará, Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Que saudades da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará, Mariazinha? Onde andará, Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Mano, refrigeração Contato 981 38 14 69 Falar com Mary Elson É tão triste viver neste mundo Errado e sem ver Você tem evolução e onda W é refrigeração O portal das coisas tá acontecendo Sem ninguém saber porquê Ninguém mais sabe dizer Pra onde o mundo caminha Muita gente já não acredita Muita gente já não acredita Que Jesus vai voltar um dia Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Pra que rezar tanto a noite Pedindo a paz Se no dia seguinte você planta código em tudo que faz Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ler logo cedo em tantos jornais Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa fé Tenha esperança Acredite em alguém Em Jesus de Nazaré Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis E até no futebol, se é meu time que ganha Em vez de alegria, a tristeza é tamanha A saudade sufoca e eu não aguento A noite o silêncio do rei dos reis O silêncio do quarto quase me mata São tantas lembranças felizes Jogadas na cama Abraço teu velho retrato Procuro você e não acho Amor, eu não vou conseguir Me esquecer de você Se até no futebol, se é meu time que ganha Em vez de alegria, a tristeza é tamanha A saudade sufoca e eu não aguento A noite o silêncio do quarto quase me mata Eu deito na cama e começo a pensar em você Abraço o meu travesseiro Procuro em vão o teu cheiro Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer A noite o silêncio do quarto quase me mata São tantas lembranças felizes Jogadas na cama Abraço teu velho retrato Procuro você e não acho Amor, eu não vou conseguir Me esquecer de você O que é que eu vou fazer Se meu coração Se acostumou a bater Se acostumou a bater O embalo do teu peito Se meus próprios pés Não sabem teu caminho Não vou mais fingir Quando te encontrar Não dá pra esquecer Tudo que passou Porque teu corpo no meu Virou tatuagem Já não sai de mim Porque sou saudade Me diz o que fazer Pra você voltar Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render a esse teu amor Bandido Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render a esse teu amor Bandido Já tentei achar Uma solução Pra me livrar desse amor Mas sei que não tem jeito O meu coração Não tem outra saída Se eu negar você Eu nego a minha vida Não dá pra esquecer Tudo que passou Porque teu corpo no meu Virou tatuagem Já não sai de mim Já não sai de mim Porque sou saudade Me diz o que fazer Pra você voltar Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render a esse teu amor Bandido Tô carente de você Faz amor comigo CD especial Fim de ano Deixa eu me render a esse teu amor Se liga moçada É mais um Introduzido pelo DJ É de Alson Batidão No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Tentando te esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Que ela tem no olhar Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É a crise principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar E vir no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver Você pode cantar Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brigar Como esse sol Juntas capas personalizadas Contato Você pode cantar Eu quero ser o teu xodó Eu quero ser o teu xodó Deu bem, teu sonho Teu amor DJ O Wallace Show Brilhar feito uma estrela No teu coração Eu quero me queimar Eu quero me queimar No sol do teu verão Eu quero o que você quiser Me dá Te ver morrendo de paixão Sentir você querendo e me dizendo não Mentindo pra aumentar Minha emoção Minha emoção Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor Do teu corpo molhado no meu Me põe do teu jeito Se encosta em meu peito Me caça, me acha, me abraça Relaxa que eu sou todo teu Me diz o que você quiser dizer Não deixa nada te prender Me fala das loucuras Que você sonhou Me diz que igual a mim Ninguém te amou Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor Do teu corpo molhado no meu Me põe do teu jeito Se encosta em meu peito Me caça, me acha, me abraça E relaxa que eu sou todo teu Me diz o que você quiser dizer Não deixa nada te prender Me fala das loucuras Me fala das loucuras Que você sonhou Me diz que igual a mim Ninguém te amou Me diz que igual a mim Ninguém te amou Lá, 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 As loucuras que você sonhou E diz que igual a mim, ninguém te amou